Existe uma tese por aí de que Bolsonaro não fala em contagem pública dos votos, porque ele foi eleito e não, entendeu, em 2018. Ele foi eleito por esse sistema, então ele vai falar, pra enquanto você é eleito, vale, depois não vale, não é isso. Tanto que ele pediu o código-fonte agora, então significa que ele não confia nas urnas. Tanto que ele já tinha feito a declaração, se não tiver 60% dos votos tem fraude. Agora, talvez o erro dele tenha sido, quando ele entrou, ou fala, olha, agora nós vamos querer, de agora em diante, isso eu estou falando em 2018, nós vamos querer a contagem pública dos votos, vamos votar por isso, e não fez isso. Confiando no próprio taco, confiando no próprio exército, se estrepou de verde e amarelo.